A gente foi pra ir pra lá, fez barra de rio, retornado, pensionado, falou que é um banheiro, que o cara nasceu, quando o mundo era pronto, o cara era desistido. Na rocheira, tô temendo, pode ver, você merece um prêmio. Na rocheira, tô temendo, pode ver, você merece um prêmio. De mulher mais fortinha do mundo, com o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais fortinha do mundo, com o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais fortinha do mundo, com o coração que é vagabundo. De mulher mais fortinha do mundo, com o coração que é vagabundo.